Música 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 Viva, Nigga Música 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 Tchekan ta flabu manteni um plano pisado tem que bater certo Props me ta manda pa nas manas e eu de cova teneto na peito Força pa sangue capeta minha mano que esta fechado lá de dentro E do lutamento sempre eu não arrepio e foi meu primeiro exemplo Ou quem ta pega na maia quem ta senti um cruz até queima de dentro Sabi ta fazi barulho na casa niga nunca ta cala quieto Esta pergunta modi quem ta fazi que nunca ta cansa credo Mico minha mano murei mas não ta bem ta panha o rosei Tchekan mili não ta pronto passei firme no ta chiga que eu ta bem quei Cabeça sempre levantado let it go que é no estado Tchekan mo ta abusa na beat e buta rei pa sempre chateado Dia co noite então rola na esquina minha mama sempre preocupado O quinta abre minha boca minha mano eu ta sai so coisa pisado Tchekan mo ta bem cardida sinta bem contaba e ca inventado Toma pedulo não ta toma pa paro que ele co ta danante dao e trocado Ba na burraça que ele sonista bravo Muitos a tentar imitar o flow Eu digo let it go, digo let it go Muitos a tentar imitar o flow Eu digo let it go, digo let it go Let it go, let it go, let it go Let it go, let it go, let it go Let it go, let it go, let it go Let it go, let it, let it go Transcrição e Legendas Pedro Negri